Eu passei pelo técnico, depois de muito novo entrei na administração pública, fui funcionário público durante 20 anos. Ao longo desses 20 anos, portanto, comecei ali na década de 90 e próximo, aliás, fiz parte da task force, da avaliação do bug do milénio, aquele bug que pensávamos que os sistemas iam parar de 1999 para 2000, então o governo criou uma task force, dávamos prevenção, etc., e depois não aconteceu nada, ainda cá estamos todos. Isto já foi há 21, 22 anos, portanto, já há muito tempo. Fiz a minha carreira toda na administração pública, até 2019. Em 2019 decidi criar uma empresa, uma empresa de cibersegurança, e tem sido esse percurso até agora. Entretanto, fiz um mestrado também em cibersegurança no técnico, e neste momento estou a fazer um doutoramento na Nova IMS nesta área também, na área de cibersegurança, mais do ponto de vista comportamental, do que é que leva às pessoas, quais são as emoções que as pessoas têm quando caem num ataque e determinar se podemos ou não ajudar as pessoas a ficarem mais preparadas para, no fundo, para reagir e para conseguirem identificar e evitar ataques. Porque, no fundo, a cibersegurança é um negócio de pessoas, não um negócio de máquinas. Se fosse tudo máquinas era fácil. Agora, a cibersegurança não é tecnológica, eu costumo dizer isto, a cibersegurança é acima de tudo cultural, portanto, tu podes ter a melhor tecnologia de defesa, podes ter as melhores máquinas, se tu não tiveres preparado, se não te tiveres educado, nada te vai adiantar. Eu acho, eu costumo dar muitas formações, a nível de escolas, de pais, etc., nesse sentido da consciencialização. Eu dou-lhes um exemplo muito simples. É muito fácil quem tem um filho dizer, olha, tu quando fores atravessar na rua, tens de passar na passadeira. E o que é que vai acontecer? Bom, se o miúdo passar na passadeira, possivelmente ele não vai ser atropelado. Mas poderá ser atropelado. Não há, ninguém garante 100%. A cibersegurança é igual. Ou seja, nós temos de ter consciência que não existe 100% de segurança neste mundo que nos liga a todos, que nós chamamos de ciberespaço. É um bocadinho um palavrão, mas é isto que nos liga a ti, a mim, às máquinas, a um tipo qualquer que está nos Estados Unidos, outro que está no Brasil, outro que está na Austrália. Estamos todos ligados neste espaço que não tem fronteiras, não tem limites, que nós não vemos. É um bocadinho até um espaço esotérico, não conseguimos medir, mas afeta as nossas vidas. E nós não podemos garantir a ninguém que não vai ser atacado com sucesso. Isso não existe. Portanto, existe sempre o que é que nós chamamos de risco. E o risco tem que ser reduzido. Tal como o pai diz ao filho, olha, tens de passar na passadeira, porque senão, não quer dizer que não vais ser atropelado. O que vai acontecer é que, se tu passares fora da passadeira, existe uma maior probabilidade de seres atropelado. Também tem que haver uma educação relativamente a todos os perigos que estão na internet e como usamos os nossos telemóveis, como usamos as nossas aplicações, etc. Ou seja, hoje em dia é muito fácil eu ir a uma loja qualquer e comprar uma câmera de videovigilância para filmar o meu gato que está em casa e eu, quando estou a trabalhar, quero ver se está tudo bem com o Tareco, não é? Mas depois eu não sei que aquilo vem com uma password por defeito, que eu tenho que proteger. Então, enquanto eu estou satisfeito de haver o Tareco, está toda a gente no mundo a ver o Tareco também. O problema não é verem o Tareco. O problema é depois verem quando eu estou em casa, também me veem a mim e veem toda a minha família, etc. E quando eu compro esse equipamento, a maior parte das pessoas não sabe que tem que fazer esta proteção, quem vende também não indica e começamos aqui a entrar num ciclo complicado que é potenciado pelo desconhecimento. Ou seja, hoje em dia fala-se muito, houve muita polémica de, acho que eram daquela disciplina de cidadania, acho que nas escolas secundárias, etc. E nós olhamos para essas temáticas, ok, pode ser, pode não ser importante, consequente do lado que estamos relativamente a essa disciplina, mas era muito importante termos uma disciplina de cibersegurança. Porque os miúdos, o miúdo hoje em dia tem um telemóvel que, não sei, 10, 11, 12 anos, já tem um dispositivo que liga ao mundo e já está a falar com o Justin Beaver, não é? Quando vamos a ver, é um camionista de 70 anos que mora nas Caldas da Rainha e que tem uma fotografia do Justin Beaver no perfil, no Instagram, no TikTok, no Facebook não, porque o Facebook hoje em dia é para velhos, não é? Mas é perigoso e depois os pais não sabem, não têm a capacidade, não é? Porque também não lhes foi ensinado como é que podem transmitir isto aos filhos. Portanto, o papel tem que ser das escolas e aí estamos muito aquém. Não está a ser feito esse trabalho e é complicado. Nós fizemos, nós sabe-se é que fizemos uma sessão numa escola da Santa Casa da Misericórdia, ainda é a semana passada, em que fizemos várias demonstrações ao vivo aos miúdos. E os miúdos ficaram a ver como é que nós comprometíamos um telemóvel, como é que acedíamos a informação que eles pensavam que estavam protegida, etc. Ensinámos como é que eles protegiam a sua conta do TikTok com duplo fator de autenticação, isso tudo. E os miúdos aprenderam, e muito bem. Mas o mais engraçado é que nenhum deles sabia fazer isto. Ninguém tinha chegado ao pé deles e lhes tinha dito isto. Ninguém tinha chegado ao pé deles e tinha dito, olha, tu na tua conta do WhatsApp tens que pôr a tua fotografia de perfil visível só para os teus contactos. Ou o teu estado online visível só para os teus contactos. E ninguém lhes tinha dito isto. E nós temos que arranjar uma forma de, uma estratégia de conseguir passar este conhecimento. Porque senão vamos ter cada vez gerações com falta de conhecimento nesta área e, consequentemente, mais vulneráveis a ataques. Se nos estão a escutar... Vamos lá ver. Para nos escutarem tem que haver uma razão para fazerem isso. Escutar toda a gente seria, no mínimo, estranho. O conseguir ativar uma câmera de um portátil, de um telemóvel, uma câmera de vídeo ou um microfone, etc., só é conseguido em alguns cenários. Das duas, uma, ou o equipamento já vem de fábrica com essa porta, que nós tecnicamente chamamos uma backdoor. E, então, o equipamento está preparado para passar esses dados para alguém que criou essa backdoor ou tem acesso a essa backdoor. Ou porque existe uma determinada vulnerabilidade no equipamento. Portanto, serão esses os dois cenários. Agora, o que pode acontecer é que, quando nós usamos um equipamento mais antigo, por exemplo, um telemóvel que tem 4 ou 5 anos e que já não recebe atualizações, evidentemente, estamos mais vulneráveis a que isso aconteça. Agora, o ser fácil ou não, por norma, não é fácil. Por norma, não é fácil, exige determinados conhecimentos e existe sempre o apoio ou num backdoor ou numa vulnerabilidade. Agora, nós também temos de ter consciência de uma coisa, que é se nós termos, por exemplo, uma máquina de lavar a louça, que nós falamos para a máquina e dizemos, ei, máquina de lavar a louça, lava-me as lãs, não é? E ela começa... Agora, a máquina, mete este ciclo e ela... A máquina de lavar a louça não está a ouvir naquele momento, quando nós começámos a falar. Está a ouvir sempre, não é? E a ouvir sempre. Pode ser que neste percurso, até aos servidores do fabricante, etc., haja algo no meio que consiga também ouvir. Portanto, é tal questão da passadeira, ok? Existe sempre a possibilidade. Conselhos para reduzir essa probabilidade. Possibilidade, não. Probabilidade. Ter os equipamentos sempre atualizados, claro. e não ter coisas que pareçam ser muito interessantes, mas por vezes não fazem sentido, não é? Porque é que eu tenho uma... uma câmera na minha televisão na sala, não é? Apontada para o meu sofá. É para quê? Para fazer umas videoconferências, ok? Tudo bem, para ver a família, ok? Tudo bem. Então, quando eu não as tiver a usar, vou tapá-la com uma fita, ok? Se calhar são mais as vezes que eu não uso do que uso. Portanto, se eu pusei lá uma fita e só destapar quando quiser usar, não me vai trazer muito incómodo. Ou seja, temos que jogar com esta probabilidade. Que as coisas são possíveis? São. Tudo. Na cibersegurança existe uma regra que é se eu tiver recursos ilimitados e tempo ilimitado, eu vou conseguir comprometer um sistema. Pronto. Depois, com base nisso, depende qual é o valor da informação, não é? Se me quiserem filmar a mim, quer dizer, eu sou um gordo de meia-idade, que interesse é que eu tenho, não é? Já não vou fazer carreira como influencer, portanto, não tem grande importância, mas certamente há pessoas que têm informação muito valiosa, não é? e que dessa forma pode ser comprometida se eles usarem determinado equipamento que tem, lá está, a vulnerabilidade ou a porta de entrada para o equipamento. Nós, em 2022, estamos numa fase interessante, estamos numa fase interessante porque as marcas, como tu disseste, as grandes marcas, a Google, a Apple, neste momento estão-se a preocupar a sério com a privacidade dos seus utilizadores, ok? Se tu tiveres um iPhone, ele já te pergunta se queres, por exemplo, que determinada aplicação consiga rastrear ou não. Isso já é um avanço brutal. Portanto, eu acredito, ou seja, nós não vamos, não há nada que impeça, não deve haver nada que impeça essa tecnologia de avançar, claro, a pesquisa por voz. No entanto, eu acredito que os fabricantes estão cada vez mais a proteger os dados, ok? E o que os fabricantes vão fazer é vão começar a informar os seus utilizadores de que, olha, tu para fazer isto tens de me dar a utilização para isto e pode acontecer isto. Claro que a maior parte dos utilizadores vai dizer que sim na mesma, não é? Mas aí já há um consentimento, é diferente e estamos a avançar para aí. A legislação é sempre complicada porque a legislação é um ato moroso, não é? É algo que tem que ser muito bem feito. Demora tempo. E a tecnologia não. A tecnologia é algo que em seis meses põe-nos em sítios que nós nunca esperávamos estar, não é? E há aqui um delay muito grande entre a tecnologia e a legislação. Portanto, o mercado passa um bocado por esta autorregulação em que os fabricantes já estão a começar a ficar mais conscientes até porque os próprios clientes estão a procurar esse conceito que estava um bocado perdido até agora que é o da privacidade, não é? Estávamos a falar há bocado um pouco da década de 90 da década de 90 quando eu chegava ao meu bairro no táxi, não é? Após uma grande noitada eu tinha a senhora da frente, não é? Dona Josefina atrás do cortinado a hora a que horas fosse a ver ali com quem é que eu chegava como é que chegava, etc. depois, no dia seguinte quando eu acordava e ia ao café do bairro já toda a gente sabia o que se tinha passado naquela noite e isso irritava-me tremendamente porque eu até dizia bom, ninguém tem nada a ver com isto é a minha vida porque eu dava direito à minha privacidade hoje em dia as pessoas ficam irritadas se quando elas chegam de madrugada já não chegam de táxi chegam de Uber, não é? quando chegam de madrugada tiram as fotografias põem os tweets, etc colocam nas redes sociais ficam irritadas se ninguém comenta se ninguém quer saber não é? ou seja as coisas viraram muito e perdeu-se nos últimos anos perdeu-se este sentido de privacidade ok? levamos muito com eu não tenho nada a esconder bom o facto é que ninguém tem nada a esconder porque somos todos boas pessoas mas temos que zelar pelos nossos dados e pelos dados da nossa família e agora está a haver novamente uma reviravolta neste conceito que as pessoas ok? estamos num espaço digital mas é importante eu ter a minha privacidade e estão a pedir isso aos fabricantes e os fabricantes estão a reagir portanto ainda vai demorar um pouco mas esse é o caminho ou seja há de haver sempre um tracking mas um tracking com sentido porque se também não haver tracking há uma indústria toda de publicidade que cai, não é? que deixa de fazer sentido houve muita gente a fazer dinheiro e continua a fazer dinheiro com o perfil do Facebook o perfil do Instagram do TikTok de outras redes sociais e haverá sempre essa necessidade até porque quando nós usamos uma rede social nós não estamos a pagar nada não é? nós não eu pelo menos não pago por nenhuma rede social há sistemas de correio eletrónico muito bons que eu não pago e eles geram milhões então se eu não pago e eles geram milhões como é que isto funciona? porque o produto somos nós são os nossos dados e pode ser legítimo vender os nossos dados agora temos é que estar informados e temos de dar o nosso consentimento passa tudo por aí nós não estamos a entrar no novo ciclo nós já estamos neste ciclo há alguns anos o que tem acontecido é em Portugal existia uma regra até há um pouco tempo que era ok a empresa foi atacada então o que é que vamos fazer vamos negar até à última não vamos dizer que a empresa foi atacada ok isto até era há pouco tempo agora já há algumas empresas a admitir publicamente que foram atacadas ainda não admitem que chegaram aos dados se tu se vires a maioria das empresas que diz que assume que houve um ciberataque no comunicado diz logo mas os atacantes não conseguiram chegar aos nossos dados ou dos nossos clientes isso é quase a regra portanto desfecho um pouco o tabu de dizer que fomos atacados e agora estamos na parte dos dados que eu penso que também mais para a frente vai cair esse tabu também e as empresas vão começar a ser totalmente transparentes no que aconteceu até porque é assim é inevitável que não diria inevitável vai acontecer mais tarde ou mais cedo uma organização ser atacada ok o que é que faz diferença depois da organização é o modelo de comunicação que tem com os seus clientes ninguém se uma pessoa é atropelada ninguém vai dizer a culpa é tua porque já está interiorizada ou seja pronto a pessoa foi atropelada acontece os ciberataques vão ser é um pouco é um pouco isto acontecem ninguém consegue garantir segurança 100% isso é impossível quem disser isso ou está a tentar vender ou não sabe o que é que está a dizer segurança a 100% não existe dessa forma é muito importante que as organizações tenham um modelo de comunicação totalmente transparente e honesto com os seus clientes e fornecedores ok porque aí até se as empresas partilharem olha aconteceu isto fomos atacados desta forma entraram por aqui fizemos estas diligências vai ajudar outras empresas quando estiverem na mesma situação a reagirem mais rapidamente portanto a cibersegurança não pode não pode ser alguma caixa preta fechada cada organização não comunica com as outras tem que ser totalmente transparente as coisas acontecem temos que comunicar e só assim é que a comunidade vai crescer porque existe um documento muito interessante que é o relatório anual de segurança interna é publicado todos os anos por volta de março abril fala das várias tipificações fala do crime em Portugal várias tipificações e fala também do cibercrime e fala-se muito de que em tempos de pandemia houve um crescimento brutal dos casos houve um crescimento brutal do cibercrime mas se nós olhamos nesse relatório de cabeça não sei mas penso que é 40 e tal por cento ou por aí de 2019 para 2020 houve um aumento de 40 e tal por cento dos cibercrimes e não estávamos em pandemia 2019 portanto o relatório que saiu em 2020 ou seja e quando nós olhamos para o gráfico vemos que é uma curva uma curva muito muito acentuada resumindo os ataques sempre aconteceram em Portugal sempre houve ciberataques agora começa-se a falar um pouco mais nesta temática mas ainda estamos um pouco longe no modelo de comunicação eficiente e mais uma vez aí não é tecnologia é quase as relações públicas é as empresas dizerem muito honestamente aconteceu isto estamos a fazer isto e as pessoas entendem as pessoas vão entender porque é algo que é inevitável salvo ciberataques muito direcionados para determinada organização os ciberataques são em norma mais genéricos os ataques de ransomware por exemplo em que o atacante cifra a informação de determinada organização e pede dinheiro para dar a chave para a organização ter de volta a sua informação o atacante não escolhe a organização o atacante quer fazer dinheiro portanto ele vai o quê? vai procurar as vítimas mais vulneráveis indiferentemente sejam bancos sejam imprensa sejam seguros seja o que for ele não lhe interessa o que lhe interessa é encontrar um sistema que seja vulnerável comprometer essa informação e receber dinheiro portanto os ataques direcionados poderão ser e nós muitas vezes não nós sociedade muitas vezes vemos os ciberataques muito de fora para dentro mas o facto é que muitos ataques têm origem interna e aí as motivações são completamente diferentes porque aí pode ser um colaborador descontente pode ser alguém que foi aliciado por um concorrente para fazer esse ataque etc portanto mais uma vez nós temos que ver as origens dos ataques são internas são externas e ver o tipo de dano e aí sim podemos definir se foi algo direcionado ou não a maioria dos ataques não são direcionados isto numa ótica de ciberataques puros e duros se vamos a falar de uma ciberguerra claro é diferente aí são direcionados eu vou atacar determinada central elétrica determinado país porque quero fazer uma interrupção de energia ou outra infraestrutura crítica qualquer aí sim mas aí é diferente temos outros atores que manobram no ciberespaço de outra forma ou seja depende muito da origem do ciberataque da intenção mas a maioria dos ciberataques são ataques em massa por exemplo os ataques de phishing quando as pessoas recebem um ataque de phishing às vezes até tem um português mal escrito ou uma coisa do género aquilo não é nada pessoal aquilo é como se fosse uma rede que está a tentar apanhar alguém quando começamos a receber uma mensagem de phishing já muito bonitinha com português muito certo com informação muito específica nossa aí temos de nos preocupar porque aí é direcionado mas a maior parte dos ataques não são direcionados como tu dizes bem esta época é muito quente e assistimos as realidades não nos faria não não fazia sentido há uns anos atrás não é eu relativamente às várias tipificações do hacking o white o grey o black eu tenho uma opinião muito própria que é existe o hacker e existe o criminoso e o que divide os dois é lei quando eu faço algo contra a lei eu passo a ser um criminoso ponto indiferentemente da profissão não é só nesta indiferentemente da profissão se eu for médico for um mecânico se eu for um mecânico corto os travões ao meu cliente eu passo a ser um criminoso não é não sou um mecânico bom ou um mecânico mau portanto o hacking um hacker não é um criminoso é alguém que detém um conhecimento muito vasto em determinada área e usa esse conhecimento para como curiosidade para testar os sistemas e para ajudar as pessoas e organizações a proteger esses sistemas esta é a minha definição de ECA e é a definição com que eu venho desde a década de 90 quando fazíamos isto em 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 garagens em Lisboa e e caves ligados a BBS pronto onde havia um movimento muito underground de toda esta esta parte desta forma no cenário de ciberguerra eu penso que todos os contributos para defender o bem são bem-vindos ok ou seja se existem determinados movimentos que até agora se dedicavam a atacar organizações ou quer que seja e agora estão a fazer algo em prol do bem isso é sempre louvável não nos podemos esquecer é tudo o que foi feito de mal também acho que uma coisa não limpa a outra por assim dizer mas no cenário atual temos todos que fazer esforço e estivemos do lado do bem claro que toda a gente é é bem-vinda o controle da internet é sempre algo complicado por exemplo fala-se muito existiu o caso daquele miúdo da faculdade de ciências que pronto e depois falou-se muito que ele usaria sites na darknet depois até se chegou à conclusão que se calhar não era era uma plataforma mais simples etc mas houve ali um momento em que se começou a falar também da deep web da darknet etc e um dos problemas que tem essa camada da internet é mesmo a falta de controle e a falta de controle funciona mais uma vez para os dois lados funciona para os maus da fita porque podem fazer suas ações mais livremente mas também tem uma importância muito grande para quem por exemplo habita em países que são ditaduras e que necessita passar a informação cá para fora e tem que passar a informação cá para fora e que a sua vida depende deles ou por exemplo agora fala-se muito dos denunciantes quem quer denunciar alguma coisa tem que ter uma plataforma segura para o fazer portanto tudo o que seja em prol da segurança ou seja em prol que torne uma internet mais entre aspas segura mas mais controlada pode danificar esta potencialidade de pessoas terem livre expressão e poderem dizer o que pensam portanto existe aqui uma dualidade muito grande que é difícil é muito difícil existem às vezes quando existe um meio de comunicação o ser humano é muitas vezes é muito não será inovador mas tem a capacidade de usar esse sistema para transmitir mensagens sem que os outros mensagens têm segurança eu esse caso em concreto que estás a falar não ouvi falar mas ouvi falar de um caso num país também em que existe uma censura muito forte em que o que eles usavam para passar a comunicação era o bluetooth e de uma forma muito simples metiam no bluetooth no nome do dispositivo a mensagem que queriam passar e usavam isso para trocar mensagens portanto numa distância numa distância mais mais curta tal como mesmo mesmo em Portugal houve um caso de determinadas pessoas que usavam uma caixa de correio então toda a gente tinha acesso àquela caixa e eles em vez de enviar um mail metiam no rascunho e não chegavam a enviar e depois liam ali a mensagem desde que haja meios de comunicação vai sempre haver uma forma de usar esse meio de comunicação para ultrapassar algum controle alguma opressão portanto essa é a parte boa da tecnologia de comunicação a rede Tor em situações que muitas vezes é vista como algo mau está muito associado ao caso do Silk Road em que havia um site que vendia drogas etc depois foi aprendido pelo FBI então esta rede ficou muito associada a isso mas a rede Tor permite comunicações seguras existe uma distribuição que é o Tails que funciona uma pé no USB independentemente do computador arranca da pé no USB e que assegura navegação e-mail comunicações totalmente seguras e isso é mais uma vez extremamente importante a ciberdefesa hoje em dia tem um papel brutal num cenário de guerra aliás o ciberespaço é o quinto domínio operacional e desta forma qualquer país que queira manter ou queira defender a sua soberania tem que ter tem que estar capacitado para operar no ciberespaço seja do ponto de vista defensivo seja do ponto de vista ofensivo nós quando vemos movimentações quando vemos que está a acontecer determinada guerra antes dessa guerra já houve movimentações no ciberespaço já houve ataques já houve provocações etc e o ciberespaço como não tem fronteiras a origem de um ataque pode ser de determinado país mas potenciado por outro portanto é sempre difícil saber qual é a origem todos os países e coligações neste caso a NATO por exemplo leva muito a sério os ciberataques e ter uma estratégia muito bem definida e operacionais muito bem treinados para atuar no ciberespaço agora a questão é se eu por exemplo quiser inibir as comunicações da população em determinado país eu vou atacar no ciberespaço esses operadores de comunicações e esses operadores podem não ter podem ter algumas vulnerabilidades o que é que eu quero dizer com isto a cibersegurança implementada pelos privados é determinante na resiliência de um país aos ataques no ciberespaço portanto não é o conceito normal de vamos construir um castelo e vamos defender e etc porque depois há milhares de pontos de entrada de operadores privados que podem influenciarem muito esta ciberguerra se tiver um operador de comunicações um banco um fornecedor de energia de qualquer tipo etc que esteja vulnerável e se sofrer um ataque pode parar um país ou uma cadeia de distribuição o que quer que seja portanto é muito importante para nós termos essa cibersoberania e essa ciberresiliência portanto são tudo palavras que começam por ciber e um pouco chavões mas é extremamente importante arrumar a casa e validar o que nós chamamos de infraestruturas críticas e neste momento por exemplo o Centro Nacional de Cibersegurança está a fazer um excelente papel nesse sentido até tem neste ano está a fazer um roadshow onde fala sobre toda esta necessidade e sobre a nova legislação que foi regulamentada ano passado e que exige que estas infraestruturas críticas tenham uma série de reporte ao Centro Nacional de Cibersegurança e que saibam a todo momento quais são as suas vulnerabilidades qual é o seu nível de risco portanto temos que fazer essa identificação e temos que proteger essas infraestruturas porque elas podem ser atacadas individualmente num cenário de ciberguerra há vários trabalhos académicos que falam na inteligência artificial em cibersegurança eu acredito há vários sistemas implementados que neste momento tanto atacam como defendem temos que ter em conta que a tecnologia de ataque e defesa no cenário de ciberguerra ciberespaço é uma tecnologia extremamente evoluída e que nós não temos acesso à última tecnologia nós não sabemos porque é normalmente segredo dos Estados nós temos vamos sabendo a tecnologia com um delay grande porque neste cenário os primeiros são aplicados a nível militar desta forma tudo que seja inteligência artificial agora também a computação quântica etc certamente vão ser usados para os dois lados porque são trazem vantagem competitiva num cenário de de ciberguerra a disciplina de TIC é uma disciplina muito interessante porquê? eu se pegar em matemática eu posso ensinar a mesma matemática durante 20 30 anos ela não muda é aquilo as TICs não as TICs é algo orgânico que está em evolução se nós não dotarmos os professores de TIC de capacidade de adaptação de renovação de conteúdos de ano para ano e também de consciencialização para toda esta parte da cibersegurança para o mundo em que nós vivemos eu arrisco-me a dizer que a disciplina de TIC pouco vale porque para fazer uns powerpoints e afins os miúdos veem um vídeo no YouTube e se calhar aprendem mais facilmente porque podem parar o vídeo e voltar atrás e validar a disciplina de TIC por esta necessidade de ser uma disciplina em constante evolução deveria ter um modelo de articulação com organizações externas sejam privadas ou públicas que constantemente contribuíssem para o programa para os conteúdos e da forma como vão cativar o público jovem para estes conteúdos hoje em dia nós como tu disseste abrimos o Instagram não é? e é difícil não ficar chocado com algumas fotografias que certos jovens colocam no Instagram do ponto de vista de exposição que eles estão a fazer e que lhes pode determinada fotografia pode toldar toda a sua carreira dali para a frente ou seja se eles estiverem sequer agora não pensam nisto mas daqui a uns anos querem ser entrar na política querem ser juízes querem ser médicos polícias e aquela determinada fotografia no barro alto a vomitarem-se todos às duas da manhã numa sarjeta pode determinar pode ser determinante a disciplina TIC tinha que ser uma disciplina evolutiva os conteúdos não podem ser trancados de ano para ano tem que ser adaptada à realidade e tem que ser articulada com uma série de instituições sejam públicas como o Gabinete Nacional de Segurança as forças de segurança etc e privadas como as empresas de cibersegurança que no seu dia-a-dia vão tendo casos que podem contribuir para esses conteúdos ou seja podem identificar falhas de conhecimento e adaptar esses conteúdos portanto devia haver aqui uma não sei o que é que será um comitê uma comissão ou o que é que seja que que fizesse esse esse processo porque nós não não podemos estar a criar uma uma geração que sabe português sabe inglês sabe história sabe geografia mas que não sabe se comportar nem tem as ferramentas para se comportar no ciberespaço porque é aí que eles vão trabalhar essa geração não há volta a dar ninguém consegue estar desligado portanto é algo muito interessante que devia haver uma discussão séria a nível nacional como é que vamos fazer isto com contributos de toda a gente para caminharmos para caminharmos não para corrermos a adaptar esse programa mas não o estamos a fazer e é uma das coisas que eu não compreendo porque faz faz sentido assim nós por exemplo temos jovens que em toda a sua licenciatura foi toda online nunca foram à universidade portanto e que possivelmente vão-se candidatar a um emprego remoto portanto a vida deles é no ciberespaço e eles têm que saber lidar com isso têm que estar preparados depois se eles fazem bem ou mal vai dar é lei da vida mas temos que lhes dar as ferramentas e dizer olha isto funciona assim os perigos são estes tu tens isto para te defender deves fazer assim ok e agora vai à tua vida mas se não damos ferramentas nenhumas os jovens estão impreparados para isto muito se eu se eu publico uma fotografia que estou não sei aonde com 5 mil pessoas e partindo com 5 mil pessoas como é que eu posso quer dizer eu não sei quem são 5 mil pessoas não conheço 5 mil pessoas não posso ferir que aquelas 5 mil pessoas são todas pessoas de bem portanto é extremamente complicado há um outro tema que nós falamos também muito dos jovens mas temos que olhar também para a camada para a camada sénior da população que é muito grande ok e fala-se sempre dos jovens da cibersegurança e é importante como nós discutimos aqui mas também é importante que os séniores entendam isto entendam a cibersegurança porque hoje em dia nós vemos pessoas eu tenho familiares com 70, 80 anos e mais que usam um smartphone ok e que estão sujeitos também a ataques que estão vulneráveis no ciberespaço e aí as coisas ainda são um pouco mais complicadas porque já não existe a capacidade total de entender esta realidade ok porque uma coisa são os miúdos nascem e crescem com estas tecnologias etc outra coisa é nós damos um dispositivo damos um a capacidade de alguém de ter um home banking ou o que é que seja e a pessoa não percebe muito bem e portanto pode receber um telefonema e dizer olha agora diga-me a sua password agora como já aconteceu tira uma fotografia ao seu cartão matriz e manda-me ok e as pessoas acham aquilo tudo normal portanto muitas vezes o o patrulhamento que nós vemos a consciencialização que nós vemos a nível real físico tem que começar a acontecer também no virtual e a defesa dos dados das imagens etc nós hoje em dia quer dizer há pessoal que tem as crianças e está a criança quase acabada de vir ao mundo já está no Instagram depois vão tirando fotografias etc se aquela criança chegar aos 18 anos e decidir eu não quero estar na internet eu não quero as minhas fotografias na internet e já tem um rastro de 18 anos como é que vai ser? é possível apagar? não é não é possível apagar eu há uns anos escrevi um trabalho académico que defendia o direito da pessoa não existir no ciberespaço e eu acho que as pessoas devem ter esse direito deve ser um direito fundamental eu não quero existir no ciberespaço não sei como até porque isto eu tenho na na minha descrição no LinkedIn na minha descrição eu digo eu detesto máquinas ok detesto computadores e acho que o futuro o futuro da continuação da humanidade será combater máquinas isto não é não é ser histórico exato é um pouco a Skynet do exterminador mas nós estamos a caminhar para isso são os algoritmos que definem o que é que a nossa vida o que é que nós podemos ou não fazer eu quero comprar uma casa eu vou ao banco o banco o senhor que me atende mete lá os dados num sistema e aquilo depois não vai dar o algoritmo o que é que é o algoritmo o que é que é que máquina é aquela que está a dizer o que é que eu posso fazer ou não e muita gente contribui para esses algoritmos de forma involuntária eu dou um exemplo muito rápido vamos imaginar que há um casal que tem um filho e o filho tem nasce com diabetes ok e vai a vai a um grupo de facebook e começa a procurar olha o meu filho o Carlinhos tem diabetes o que é que eu devo fazer que comida é que lhe devo dar como é que faço este acompanhamento e recebe as sugestões de outros casais de médicos de especialistas que estão no grupo etc e vão o Carlinhos vai crescendo o Carlinhos vai crescendo faz 18 anos entretanto arranjou uma namorada quer comprar uma casa e vai ao banco tem um bom emprego tem bons rendimentos nem sequer precisa de fiador e vai ao banco comprar uma casa e o banco diz olha o Carlinhos não vai dar o crédito não veio aprovado e o Carlinhos então tenho dinheiro tenho uma boa poupança não vai dar é o algoritmo mas o que é que foi o algoritmo? o algoritmo foi um sistema que varreu a internet e identificou que o Carlinhos tem diabetes há muitos anos atrás e o Carlinhos nunca disse a ninguém que tinha diabetes ok e ao identificar que tinha diabetes o Carlinhos é um cliente de risco porque pelas estatísticas pode morrer mais cedo do que os outros clientes e o crédito é recusado portanto isto é um exemplo muito prático de que a informação que é fornecida neste caso pelos pais em algo que eles estariam à procura de ajuda para ele mas identificaram com aquela doença aquela doença é catalogada em sistemas e associada àquela pessoa para mais tarde ser usada quando ele vai pedir o crédito é validado naquele sistema e está lá a doença portanto temos de ter muito cuidado com o que alimentamos na internet e o que dizemos sobre nós sobre as nossas familiar sobre os nossos amigos porque os tais sistemas depois podem travar uma parte da nossa vida ok tal como acontece muitos miúdos têm 20 na universidade são os melhores não é vêm cá para fora propõem-se a uma vaga de emprego muito difícil têm boas entrevistas e depois não ficam eles ficam muito admirados porquê? porque houve um trabalho de profiling sobre os comentários que eles fizeram as fotografias que puseram etc que lhes dá um score mediante aquela organização negativa ou positiva e que é determinante se a vaga de trabalho vai para eles ou não portanto estes sistemas determinam esta a vida de muitas pessoas portanto temos de ter algum cuidado Conselhos básicos para pequenas médias empresas em cibersegurança um dos primeiros conselhos assenta numa frase chavão que é muito bonita mas muito bonita não é bonita mas é é algo muito corriqueiro que é nós só podemos defender o que conhecemos ok portanto as empresas a primeira coisa que têm que fazer é identificar os sistemas identificar a informação que têm e quem é que tem acesso à informação ok depois disso de identificados estes sistemas têm que ver que falhas é que têm portanto por onde é que os atacantes podem entrar identificadas estas falhas a empresa determina qual é o nível de risco daquilo ser explorado ou não e depois corrige ou não corrige agora o que as empresas têm que fazer é olhar para a cibersegurança como uma necessidade ok e têm que de uma vez por outra investir em cibersegurança e isto leva-me a um outro conceito interessante que é tu se perguntares hoje em dia toda a gente faz cibersegurança ok é preciso cibersegurança consegues pá consigo ok o investimento em cibersegurança é importante mas tem que ser feito com qualidade ok devem ser procuradas empresas que tenham reputação que tenham certificações que tenham clientes no seu clientes em cibersegurança no seu portfólio ok porque senão é arriscado e é arriscado porquê porque nós estamos a entregar o nosso risco e a identificação do nosso risco a alguém ou alguma organização que pode não ter os conhecimentos necessários para o fazer ou não ter as habilitações para o fazer ok e quando houver um ataque se o trabalho evidente que o ataque pode ser inevitável mas se o trabalho não foi bem feito pode potenciar muito o sucesso do ataque ou seja o investimento tem que ser feito em segurança em Portugal está em curso uma certificação para as empresas de cibersegurança penso que ainda vai demorar algum tempo mas como nós estamos na cibersegurança é o novo sexy não é? há uns anos era o o sexy era dizer sou web developer agora não trabalho em cibersegurança mas como é o novo sexy e toda a gente faz está-se a tornar também perigoso porque a cibersegurança é uma especialização da informática não é algo que toda a gente esteja habilitada a fazer porque é muito específico e não é algo que seja possível de ser completamente automatizado porque se fosse algo possível automatizado não havia ciberataques em organizações grandes portanto o investimento tem que ser feito em 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 qualidade Portugal é constituído por PMRs que lutam o seu dia-a-dia para para sobreviver não é? é é a nossa é a nossa realidade portanto também não terão muito dinheiro para investir nesta área o que eu vejo aqui é haver associações e haver grupos de empresas que consigam de alguma forma negociar e ter produtos transversais a todos e e e e e e e